Realmente, nem tudo são flores Eu falei aqui de momentos Que me marcaram No sentido de que eu consegui fazer alguma coisa produtiva Dentro daquela realidade limitada Só que a maioria Dos momentos que você vive São momentos de frustração Principalmente referente à instituição Você meio que se vê De mãos atadas para fazer uma série de questões E a dedicação que você De certa forma exerce Para tentar mudar minimamente Aquela realidade daquelas pessoas Que estão abarcadas Por uma série de Cooptações sociais Inclusive muitos deles Se acham incapazes por uma série de questões Que são familiares, educacionais e sociais Que são reforçadas pela própria instituição De certa forma A partir de um ensino extremamente bitolado De um formalismo Extremamente cerceador Inclusive que se exerce sobre o professor De uma maneira extremamente pesada Fica complicado você Digamos assim Estar o tempo todo Potencializado Extremamente animado De fazer determinadas intervenções Aí está aí o exemplo que ele deu Que o aluno Se volta para ele E diz Graças a Deus Que a aula terminou Mas não vê o lado do professor Que se dedica àquela atividade De preparar um material Para tentar proporcionar Uma possibilidade De uma linha de fuga Para aquele aluno Que sequer é capaz de perceber Mas aí a responsabilidade dele É a responsabilidade do professor Tem toda uma plataforma Educação institucional Que na verdade Ela lucra em produzir Esse tipo de Não comunicação Digamos assim E aí eu me lembro De um episódio que ocorreu comigo Inclusive Não só comigo Mas com alguns professores Que a gente estava fomentando Um determinado projeto Numa escola Bem famosa Inclusive do Recife Que quando a gente começou A contaminar os alunos De tal forma Isso começou a incomodar A diretora Porque a diretora Tinha uma visão Muito mais conservadora Da escola Ligada a uma certa instituição Bem famosa Aqui no Recife Em termos administrativos E ela arrumou um jeito Quando ela percebeu Que a gente estava contaminando Esses alunos Por filosofia De expulsar a gente Da escola Principalmente quando O governo Bolsonaro Assume o poder Então ela deu um jeito De excluir a gente Da escola Porque aqui incomodava E não podia contagiar Aqueles alunos Com filosofia Chegou ao ponto De Uma vez Um professor Que tinha Um cargo administrativo Lá Nos convidou A dar uma palestra Sobre nítica e genealogia E para minha surpresa Nessa palestra Dentro do ensino médio Uma menina Assim que a palestra Acabou Ela saltou Empolgada Com o livro De Zaratustra E meu Deus Eu preciso Conversar com você Eu preciso saber mais Sobre como é que eu faço Tal e tal pesquisa E etc Lógico que isso é um caso raro Mas isso de certa forma Vai causando Certas ações pontuais Que talvez fossem Contaminando Os alunos E mudando a visão Dos alunos sobre filosofia Do modo geral Mas se a gente é impedido De fazer isso De uma forma direta Ou indireta Através da sobrecarga Educar soldado Através de toda uma vida Que a gente tem que dar conta Também A gente tem que botar Comida na mesa E às vezes a gente tem que Se enquadrar nos parâmetros Da instituição Para não perder o emprego Também Uma vez Me pediram Meu currículo Para colocar Numa Instituição religiosa Não que eu tenha Algum problema Com qualquer instituição religiosa Inclusive Se fosse o caso De lecionar Numa instituição religiosa O faria Com todo o respeito Porque da mesma forma Que eu estudo Qualquer tipo de filosofia Que se propõe A ser crítica De uma religião Estruturalizada Como o cristianismo Eu estudo Com o mesmo respeito Qualquer tipo de filosofia medieval Fazendo juiz Às suas especificidades Mas eu sabia Que pelo fato Que as pessoas da escola Me conhecerem Eu não seria selecionado Porque eu não faço juiz Aos paradigmas Normativas Daquela instituição Então tudo isso Está em jogo Sabe Mesmo quando você Passa num concurso Você tem que se adequar Aos paradigmas Daquela determinada escola Senão você não consegue Atuar minimamente Isso inclui você Se auto-CCA Então o processo educacional Ele é complexo A partir de uma série De políticas Que são adotadas Para formatar O CCA Do professor E na relação Com os alunos Para produzir Um ensino Um processo educacional Cada vez mais deficitário Porque isso é lucrativo Infelizmente É isso que eu tenho para dizer Eu vou me organizar assim Eu pedi a fala Mas de fato Eu vou passar lá O Rildo Rildo Porque eu sei Que tu estás Se eu entendi direito Também o que tu disseste Tu mencionaste Que agora já estás a sentir Já está a chegar a hora Em que tu vais ter que Personificar esse papel Do professor Foi? Então se for assim Eu passo a palavra a ti Então eu